Jogos, Jogos fez uma pergunta aqui, não sei se ele ainda tá aqui na live, ele fez no começo, aí eu falei que eu ia acender no final. Ele perguntou em relação a criação de conteúdo, aproveita que ele repartiu a estratégia digital. Ele perguntou se é sempre interessante você linkar com níveis de consciência os seus conteúdos e assim migrando. Tipo, se você pode focar em um nível de consciência só do consumidor, ou se você sempre tem que ir fazendo um punhozinho, colocando nível de consciência 1, 2, 3 e evoluindo, o que é melhor pra ele? Cara, sempre tem que focar em todos os níveis de consciência, você não tem como fazer, você tem que ir pondo um por um ali, porque é o cliente que eu nunca me vi, né? A gente passa sempre, tenta lembrar de como é que funciona pra você comprar um produto. Se eu, vamos supor, como é que você definiu comprar esse fone aí que você tá usando, Lua? Eu ganhei de presente. E a cadeira? Cadeira? Cadeira, eu precisava de uma cadeira que fosse, que fosse, como eu falo, de escritório. Antes disso, você precisava por quê? Não, você tem um motivo pelo qual você precisava. Ah, tá. Primeiro, minhas costas estavam doendo porque eu sentava numa cadeira de bar. Segundo, porque eu queria fazer vídeos e eu queria uma cadeira também mais bonita pra isso. Não, você viu alguém que fazia vídeo numa cadeira que era melhor. E aí, pra fazer vídeo, você considerou que fosse melhor ter uma cadeira melhor. Porque você sabia que era necessário ter essa cadeira. Você achou que era um item importante. E por que que aconteceu isso? Porque você fez uma consideração. Você falou, cara, já que eu vou criar vídeo mesmo, então agora eu preciso ter uma cadeira dessas de criar vídeo. Uma cadeira de escritório. E aí, você começa a considerar os motivos, né? E aí, você vai considerar a marca. Qual que é o segundo ponto que você vai ver? Você vai ver se essa cadeira realmente atende a você. E aí, é o ponto que você tá falando da dor nas costas. Porra, minhas costas doem porque minha cadeira é ruim, né? E aí, vai ali a questão do conforto. Nesse momento, é o momento onde você vai avaliar ali, né? Realmente, onde é melhor? Qual o melhor custo-benefício? Você pensou nisso? Você falou, não tenho tanto dinheiro, talvez, ou tenho dinheiro demais pra comprar. E aí, você sabe qual que é a marca top, você sabe qual que é a marca intermediária. E você sabe qual que é a marca que você conseguiria comprar com o seu dinheiro. Você tem todos esses três pontos aí. Você sabia todas as três marcas. Você sabia qual que é a melhor, você sabia qual que era a intermediária, você sabia qual que cabia no seu bolso com base no melhor custo-benefício e que ficasse bonito no vídeo. Então, você tomou essas três decisões e por último você comprou. Aí, só por último você compra. E são as três etapas do funil, né? Então, você tem ali, o funil, ele vai passar primeiro por isso, né? Uma consideração e tal. Então, você passou por todas as três etapas antes de consumir esse produto. Aí, o funil é uma simplificação disso, né? Primeiro, a descoberta do produto, depois o interesse, depois a consideração, depois a intenção de compra, depois a avaliação. E aí, só por último, a compra. Então, a compra é o último estágio desse funil. O funil simplificado, as pessoas falam em três, né? Que é a prospecção, a proposta, pá, 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 negociação e fechamento. Eu acredito muito mais nesse funil ali, que tem muito mais etapas, né? Um funil de seis etapas. Então, você descobre o produto, você tem um interesse por esse produto, você considera o produto, você tem a intenção de compra, você já quer comprar, avaliação e compra. Se você já tiver essa intenção, é porque você passou por todos eles, aí você só avalia e comprou. Caraca. Caramba. Acabamos de ter uma aula aqui, hein? É uma mentoria, hein? Bem interessante. Acabamos de ter o conteúdo do dia aqui, beleza? E a aula.